Nessas semanas estão-se um pouco revezando o debate sobre o novo modelo, o que significa que o tema é justamente, como tem que ser, um tema absolutamente prioritário, porque estamos escrevendo realmente o futuro. O título um pouco dessa reflexão traz essa ideia de, chamado risco de sinédoque para o novo modelo, ou seja, o risco que, na verdade, no amadurecimento do debate já a gente enxerga como menos relevante, de trocar uma parte por um todo. Sinédoque dizer, estamos falando de migração, de concessão para autorização, mas falar disso não significa falar de novo modelo. Novo modelo é algo muito mais complexo, é um pouco a minha ideia, é colocar as complexidades que nós enxergamos do ponto de vista TIM, que mesmo não sendo uma concessionária, vê nas necessidades de modernização do marco uma oportunidade de desenvolvimento dos serviços prestados, em específico dos serviços móveis, que nos interessam mais de perto. Então, como eu estava dizendo, o novo modelo não equivale ao algoritmo de revisão da concessão. Seria um grande erro dizer que, resolvido o problema do 2025 dos bens reversíveis, a gente entraria em um novo mundo. Isso é simplesmente, como eu vou dizer, um algoritmo, o que ele seja, vai resolver um dos pontos que talvez não seja o ponto, de novo, que consegue criar um novo ambiente para investimentos, incentivo a investimentos a 360 graus. Por quê? Porque, no mínimo, a gente enxerga outras cinco dimensões fundamentais para que este novo ciclo de incentivo a investimentos realmente tenha comércio. A primeira dimensão, obviamente, pelo nosso ponto de vista, é a radiofrequência. O que vamos fazer com as radiofrequências é quais serão as novas políticas aplicáveis. Depois, temos temas relacionados à qualidade de atendimento, mas, de novo, de micro-regulação. Obviamente, destino de fundos setoriais. Compartilhamento, que, ao nosso ver, é a palavra do presente e do futuro, quanto ao desenvolvimento das redes de comunicação, sobretudo das redes de transmissão. E, por fim, obviamente, também marco civil. Então, rapidamente, alguns bits sobre esses temas. Radiofrequência. Já tive modo de me posicionar. Nós falamos de bens reversíveis com o meu problema de 2025. É preciso sinalizar, digamos, o debate e o PL já trata do assunto, então, sim, é uma questão endereçada, mas é importante sinalizar que, antes do 2025, ou seja, entre 2020 e 2024, estamos falando de quase 30% do espectro SMP vence. É espectro, digamos, bastante nobre. Então, isso aqui, brincando, podemos considerar os bens reversíveis das móveis, é algo que tem um impacto sobre o usuário muito relevante, talvez mais relevante do debate, em aspas, sem querer, dos prédios, que os prédios é uma questão puramente financeira, que entra ou não entra em um balanço, um estado patrimonial. Disponibilidade de frequência, nós estamos falando de 50 MHz, vencendo nos próximos 3 a 7 anos, significa ter uma caracterização, digamos, de operação móvel de alguma forma afetada. Esse é um tema prioridade, de novo, está sendo tratado, é um daqueles temas que, de novo, foge do algoritmo da transformação da concessão em autorização. Depois temos o segundo tema, que é qualidade de atendimento. Claro que temas de qualidade de atendimento são e serão prioridades, antes de tudo, por uma operadora, porque, sim, sem mistérios, o cliente fica na operadora que atende de forma diferente, será sempre mais assim, mudando de serviço de voz para serviço de dados, porque o serviço de voz é um serviço intuitivo, ou seja, o cliente sabe se a voz está funcionando ou não, ou entende se a chamada cai, não cai, ele não tem esta intuição no serviço de dados, ele, às vezes, entende que não está navegando, e está navegando, e está pagando, ou, às vezes, não está navegando e não sabe porquê. O terminal é um objeto complexo. Conseguir simplificar o mundo de dados para o cliente, atendê-lo com qualidade, significa, claramente, ter o cliente como próprio, realmente, parceiro digital. Só que acontece que, obviamente, hoje, isso aqui precisa de... Este mundo precisa de uma atualização regulatória, quase de uma exigência de evolução digital da regulamentação. Ou seja, hoje, por exemplo, temos obrigações de manter... Hoje, são nossos 700 setores de atendimento presencial, quando temos instrumentos de atendimento digital que são eficazes da mesma forma, temos envio de gravação por CD-ROM físicos, por correspondência, temos faturas impressas, temos atendimento humano, como o Levi colocou, atendimento humano em menos de 20 segundos, além da lei. Ou seja, é tudo um mundo regulatório que nasce, claramente, tenta de abordar um mundo de voz e um mundo humano. Aqui estamos falando de um mundo de dados e um mundo digital, e a evolução regulatória, nesse sentido, obviamente, precisa acompanhar. Penso só a SMP6 e envio de SMS em 60 segundos. Hoje, o envio do SMS é algo que... Não sei quem de vocês enviou o último SMS nas últimas 24 horas. Tem questões que a agência está abordando, obviamente, e que, ao nosso ver, fazem parte integrante do novo modelo, na sua concepção mais ampla. Temos, obviamente, os fundos setoriais. aqui, André Borges não está conosco, mas, assim, ele, algumas semanas atrás, duas semanas atrás, disse, senhores, o Fust pago já foi. Ou seja, não dá para considerar o Fust pago como algo para... Ah, temos que ser, realmente, honestidade intelectual. Isso é verdade. Pode não ser legal, ilegal. Podemos dizer de tudo, mas, francamente, a ideia de que a gente consiga colocar mãos no Fust arrecadado... O Levi está me olhando, dizendo isso aqui, não é, não é. Mas, assim, é como fazer isso? O problema de uma empresa, hoje, não é colocar a mão do Fust pago dois, três, quatro anos atrás, que, digamos, botamos uma cruz vermelha, que isso não é. É. O que acontece com o Fust e o Fistel que se geram hoje, agora, nesse momento, assim, gerando, e serão pagos no 2017. O que acontece com as disputas em andamento sobre o Fistel? Tem ainda questões relacionadas e judicializadas sobre pagamento de Fistel sobre toda a base de frequências renovadas. Ou seja, são complexidades, mecanismos, que talvez não sejam visíveis a nível de PL, do que está se debatendo, a nível macro, mas que hoje, na operação, nos riscos, e nos balanços das empresas, tem uma relevância muito grande. Resolver essas questões faz parte de pular de um modelo atual a um novo modelo. Penúltimo, o compartilhamento. Aqui, eu considero esta como a palavra-chave, porque no compartilhamento está o equilíbrio necessário entre cooperação e competição de um setor. Ou seja, a diferença de alguns países europeus em que o operador ainda consegue tomar conta, digamos, das infraestruturas do país, no Brasil, ninguém sozinho consegue tomar conta do país. Então, as exigências de compartilhamento de infraestrutura são absolutamente necessárias. Temos experiências já interessantes com inovações também regulatórias, permitidas pela Anatelle, pela Antitrust, run-sharing, penso a todos os acordos de swap, mas acho que temos que ir um pouco além disso. E alavancando a análise que foi feita das áreas, que botou já das áreas, não as áreas competitivas, não competitivas, as áreas de política setorial, eu chego a dizer que todos os recursos que é oriundo de TAC, de fundos setoriais, de saldos regulatórios, qualquer que eles sejam, precisam ser aplicados em áreas de políticas públicas e com infraestrutura compartilhada por essência, não compartilhada pelo fato de ter PMS ou não PMS, é compartilhada porque esses recursos aplicados em áreas de política pública têm que permitir a existência nas áreas de política pública de infraestruturas eficientes e não duplicadas, talvez de uma infraestrutura só, a nível de transmissão nas áreas vermelhas ou de transmissão e acesso nas áreas roxas, porque a camada de cooperação na infraestrutura é compatível com a camada de concorrência no acesso. Aqui faço uma digressão, dizendo, ao meu ver, o sistema brasileiro, o modelo brasileiro entra em contradição no momento do PGMC, ou seja, o PGMC, por própria característica de colocar, como podemos dizer, um layer entre regulação de acesso à infraestrutura e regulação de competição de acesso, de fato, se torna incompatível com a concessão que, em vez de colocar esta, digamos, esta quebra horizontal, gera uma quebra vertical entre serviço público e serviço privado. Então, em âmbito de concessão e de autorização, se você tem um acesso de voz de serviço público, acesso de voz de serviço privado. Essa contradição, eu acho, foi colocada bem em evidência, ou seja, o fato de que a gente estivesse falando basicamente da mesma coisa, sendo ou não serviço público ou serviço privado, na análise 25, do conselheiro Igor, que eu acho o ponto de evolução sem volta do debate, não porque está aqui o conselheiro, já falamos muito disso, o ponto de evolução sem volta desse debate, porque lá a gente entende que o problema não é ter um acesso caracterizado, marcado como serviço público ou serviço privado, mas entender o que é preciso para, ou seja, podemos dizer, qual é a fotografia competitiva do mundo, de um serviço, qualquer que ele seja, e quais são as exigências de investimentos que é preciso destravar. A nossa exigência de investimentos nas áreas de políticas públicas serão destravadas com um regime de compartilhamento extremamente eficaz, mais incentivado entre todas as operadoras, chegando até, de novo, até uma rede única nas áreas de políticas públicas que eu acho é perfeitamente compatível com uma concorrência no lado do serviço. E, por fim, espero estar nos tempos, esse aqui, Marco Silva, da internet, que é o dilema em todas as empresas, esse aqui, fiz uma pequena brincadeira com o meu CMO, não, esse aqui é o CMO, Chief Marketing Officer da TIM, ali é o CRO, Chief Regulatory Officer da TIM, que sou eu, e cada dia o CMO vem e diz, muito bem, esse debate do Marco Silva está muito ligado, mas, ao final, o que podemos fazer? Eu tenho que investir em plataformas, em rede, em soluções, em parcerias. Existe, hoje, uma incerteza brutal sobre o que as empresas podem e não podem fazer, o que significa uma incerteza brutal se colocar, digamos, dinheiro em algumas soluções e outras soluções. Penso, por exemplo, no debate sobre zero rating, para dizer, um que hoje está sendo questionado pelo Ministério Público, que envolve o CAD, que envolveu também a Anatel, em um ambiente que ainda tem muitas perguntas e poucas respostas dentro das empresas, é muito difícil tomar decisões que, digamos, comportam investimentos que depois podem se tornar dinheiro jogado fora. Esse aqui é um tema extremamente relevante, porque hoje Bruno Ramos terminou a apresentação de forma, eu acho, extremamente eficaz. No final, no final, é fall of the money. Marcos, e vira a internet, eu sempre falo isso desde alguns futurecom atrás, tem a ver com democracia, liberdade, isso aqui ninguém questiona, mas basicamente é um instrumento que, interpretado de uma forma, deixa o dinheiro dar algumas voltas, interpretado de outra forma, o marco civil, o dinheiro roda de outra forma. O que todo mundo, eu acho, aqui concorda, é que temos que fazer de forma que toda esta economia da internet chegue até a gerar um correto, um justo fluxo de recursos para aquele mundo físico chamado de redes, sem o qual a internet não existe. E hoje, com este ponto de interrogação, este fluxo ainda não está certo. Por isso, terminando, a ideia é um pouco essa aqui, o novo modelo, tem que ser uma alavanca a 360 graus sobre, digamos, incentivo a novos investimentos, abordando os vários temas, que, de novo, são debates que, com maior ou menor grau de maturidade, estão sendo tratados em eventos como isso, por exemplo, e, obviamente, tudo o que as empresas e o setor não podem viver é pular, podemos dizer, de um conjunto de riscos regulatórios a outro conjunto de riscos regulatórios. Isso aqui não vai resolver, não vai ser um novo modelo, vai ser uma redição de problemas antigos. Eu agradeço, obrigado, você está à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado.